Elas surgiram para tratar o diabetes tipo 2, mas servem também para perda de peso. Só que os médicos alertam para os riscos da automedicação com uso de injeções emagrecedoras. Diego abastece a geladeira com alimentos naturais com foco na saúde e perda de peso. Há quatro anos, ele recebeu prescrição médica para usar o Zempic. Eu tomei por aproximadamente um ano. O resultado realmente é um resultado surpreendente. Ele faz com que você pare de comer. Na verdade, quando você come, você fica estufado, você fica muito satisfeito, muito rápido. O medicamento tem como princípio ativo a semaglutida e foi desenvolvido para controlar diabetes tipo 2. No início do ano passado, recebeu autorização da Anvisa para ser usado com outro fim, tratar a obesidade. O alerta é, esse é um remédio para tratar a obesidade, não é um remédio para perder 2, 3, 4 quilos. Então, a pessoa que quer perder poucos quilos e compra por conta própria, ela está exposta a muito mais efeito colateral do que o paciente que tem indicação de utilizar o remédio. Então, é um remédio eficiente, muito bom, muito seguro, mas com indicação médica para tratar a doença a que ele se destina, que é diabetes e obesidade. A venda não precisa de retenção de receita e a alta procura já causou alguns episódios de falta do remédio nas farmácias. No início do ano, a Organização Mundial da Saúde mostrou preocupação com a escassez nos estoques. E nesse cenário, a fabricante vê o lucro aumentar. O valor das ações do Laboratório Novo Nórdes, que duplicou nos últimos dois anos, tornando-se a companhia mais valorizada da Europa. Hoje, seu valor de mercado é de 431 bilhões de dólares, superando o PIB da Dinamarca, país onde foi fundada, que é de 395 bilhões de dólares. No Brasil, cada unidade que pode durar um mês é vendida a um preço entre 700 e mil reais. Em setembro, a Anvisa autorizou o uso de um outro medicamento injetável para controlar diabetes, o Monjaro, e analisa sua liberação para tratar a obesidade. Ele, que ainda não é vendido no Brasil, é mais caro e mais potente que o Ozenpik. Causa efeitos colaterais adversos gastrointestinais semelhantes, como náuseas e vômitos. Quando a gente fala emagrecedor, a gente está falando de remédio usado por conta própria, por pessoa que nem tem obesidade. Quando a gente está falando de medicina, a gente não fala de emagrecedor, a gente fala de um remédio para tratar a obesidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.